Música Amado e amada de Deus, hoje é dia 21 de dezembro, hoje é quarta-feira, estamos caminhando passo a passo Em direção ao presépio pequenino, com os reis magos, para visitar esse Jesus que vai nascer O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito, exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Chegamos então no dia do encontro das primas O encontro de Maria com a sua prima Isabel Maria quando diz sim ao projeto de Deus Ela sabendo que a sua prima Isabel já estava ali Com vários meses à frente dela Maria vai até ela para ajudá-la É alguém que se coloca a serviço É alguém que enxerga a necessidade do outro E é interessante porque a palavra vem apresentar essa mulher que vai por uma região montanhosa Eu tenho sempre alegria de lembrar desse caminho Quando fiz a minha viagem para a Terra Santa Um dos caminhos que eu nunca esqueci E é um caminho até mesmo emocionante Porque é uma região montanhosa mesmo Você precisa ter um fôlego para chegar até lá em cima E quando você chega lá em cima Você vê duas imagens lindas de duas mulheres grávidas se cumprimentando Simbolizando, representando este momento desse encontro Isabel ficando cheia do Espírito Santo A criança pulando no seu ventre E Maria indo até Isabel para ajudá-la Isabel louvando por Maria ter aceitado Acreditado em Deus e ter dito sim Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu E é tão interessante porque nós precisamos atualizar essa palavra para hoje Bem-aventurados são aqueles que acreditam em Deus Bem-aventurados são aqueles que acreditam nesse Deus Que nos comunica a sua palavra, a sua mensagem a cada dia Bem-aventurado é você Que dia após dia participa aí do nosso programa Cuidados para acalmar a alma E tenha o teu olhar voltado para aquilo que Deus está falando Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Se é cumprido a promessa E qual que é a promessa de Deus? A promessa de cuidar de nós A promessa de nos amar A promessa de nos abençoar A promessa de caminhar conosco Bem-aventurados somos nós Que estamos aí sempre abertos para Deus Porque é cumprido sim na nossa vida Essa bênção diária Então que você neste tempo de preparação Nesse tempo tão especial Nessa última semana aí antes do Natal Que você possa verdadeiramente se preparar Que você possa verdadeiramente aí ter esse Esse encontro pessoal Essa abertura E dar crédito a essa palavra Quantas pessoas estão passando uma vida sem dar crédito Para a palavra de Deus Às vezes vão conseguir dar crédito somente no momento de dor No momento de sofrimento No momento de quase morte Você precisa dar crédito hoje Bem-aventurada é aquela que a acreditou Bem-aventurado quer dizer feliz É feliz quem acredita em Deus É feliz quem acredita nesse Deus Que comunica sua mensagem a cada dia Que nós possamos viver Verdadeiramente esta grande alegria Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém